...durante décadas aqui nessa cidade. E eu acredito que um dos principais produtos dessa construção coletiva que nós fizemos é a nossa forma de pensar e construir a nossa cidade. Isso nos une. Esse conjunto de partidos que estão aqui hoje, o conjunto dos movimentos que estão aqui hoje, foram forjados nessas décadas e construíram esse olhar diferenciado sobre a nossa cidade. Ao ver aqui a plataforma de participação, Bete, para a construção do programa de governo, me deu aquele mesmo comichão, como eu falei, de tantas vezes que nós temos programa de governo aqui em Santo André, e estamos fazendo isso, estamos fazendo a força certa da forma certa, construindo coletivamente, como a gente sempre fez, o que a gente quer para a nossa cidade. E aí eu lembro, quando eu estava aqui ontem, lá pela meia-moite, preparando esse recorteiro aqui para falar aqui hoje, eu lembro com muito carinho os processos de elaboração dos programas de governo, das nossas várias administrações, especialmente as do Celso, mas não só, e lembro as noites de trabalho, eu revisando o trabalho, o Granadinho, o Xambola, a Terezinha e tantos outros, que nos levaram ao sucesso dos nossos governos. Por isso que, quando eu fui convidada para vir hoje, eu fiquei muito satisfeita, porque eu sempre costumo dizer que o programa de governo é coisa séria. Para muita gente é um papelzinho que você coloca lá no tribunal eleitoral. Para nós nunca foi isso. E, não vou me lembrar quem é que falou isso aqui do programa de governo, no começo, não sei se foi o Nelson, acho que tem três razões importantes para a gente terminar, o programa de governo. A primeira é a base a partir da qual a gente negocia a composição política que nós vamos fazer. Então, aqui foi explicado que a primeira rodada de diretrizes contou com a participação de todos os partidos aliados. Então, a primeira função é essa. A segunda função, porque ele é a expressão dos compromissos dessa frente de partidos com a cidade. E, por fim, um elemento que, em geral, as pessoas não citam, que é ele orienta a ação de governo, que me parece fundamental. Quem trabalhou, muitos que estão aqui, que trabalharam na prefeitura de Santo André ou em outras prefeituras, e a gente sabe a diferença quando a gente tem um rumo que todo mundo está organizando em torno desse rumo. E o programa de governo, para mim, é isso. É fundamental também na hora de governar. Obrigado. Obrigado.